Olá pessoal, tudo bem com vocês? Só para reforçar a campanha R$ 189,00, óculos completos com lentes anti-reflexo e até 10 pagamentos. Chegaram várias novidades, entre elas essa daqui, lindas peças, lançamentos, tudo por R$ 189,00. Estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Valeu, grande abraço, esperando vocês!